Olá pessoal, nosso passeio de hoje é para conhecer o Parque da Cidade no município da Serra. O Parque da Cidade é uma praça e costuma ser bastante atrativa nessa época de fim de ano. Estamos entrando agora, vamos ver como é que é. Aqui a gente já vê que tem bastante decoração de Natal. É bem bonito o lugar e bem grande também. Como agora é um final de tarde, então não tem muita gente. Mas eu ouvi dizer que, na medida que vai anoitecendo, costuma ficar bem cheio. Então está aí. Como estamos no Natal, dá para perceber que tem bastante decoração, muita coisa legal. Só estamos no começo da praça ainda. Na verdade, hoje é dia 26, é uma segunda-feira. Dia 26 de dezembro de 2022. Por isso que a praça não está tão cheia. Eu creio que ontem devia estar mais cheia, dia 25. E antes, principalmente antes, a véspera ali. Aqui tem estacionamento aqui dentro. Um estacionamento grande até. Dá para ver aqui uma parte dele. Só que ele é bem maior do que ele que a gente está vendo. Aqui tem também algumas motos. Parece ser da guarda municipal. Ou da polícia. Parece ser da guarda municipal. Olha aí, mais decoração. Bem legal. Essa casa aqui também. Nossa, a criançada deve se amarrar. Eu não poderia deixar de registrar esse campus ao site. Que bonito. Bem conservado. Do outro lado ali tem a quadra também, pola esportiva. O que me chamou a atenção também, que eu acho bem legal. Essas mesinhas de praça aqui, em formato de jogo de xadrez, dano, sei lá. E esses banquinhos aqui. E ao fundo ali tem uma pista que o pessoal usa para caminhar, para correr. Tem umas pessoas ali fazendo atividade nesse momento. E agora nós chegamos na parte principal, creio eu, que é onde fica essa árvore de Natal bem grande. E aí E aí E aí E aí Tem um palco ali ao fundo né, creio que deve acontecer alguns shows de vez em quando também. Aqui tem esse presépio também que eu acho bonito, eu particularmente gosto desses símbolos de natal, principalmente presépio, e esse aqui é bem legal. Então é isso, eu gostei da praça, ela realmente tem muita opção, é diferenciada né, e assim, claro que é uma época de natal, ela tá muito mais enfeitada, mas é um lugar grande, espaçoso, bonito, que vale a pena conhecer, tá vindo com a família aqui passar uma tarde.